As pessoas me perguntam muito, Nívia, qual é o segredo das suas conquistas? Bom gente, pra início de conversa eu não posso chegar aqui pra vocês e dizer que eu tenho uma conquista sobrenatural uma coisa incrível que eu tenha inventado e que tenha mudado a minha vida mas eu posso afirmar pra vocês com toda certeza que eu tenho uma vida extremamente abençoada e qual é o segredo de ter uma vida extremamente abençoada? Meu Deus, quem é essa louca? E pra você que não me conhece e nunca me viu antes, o meu nome é Nívia da Silva, moro em Nápoles, na Itália e você tá aqui no meu canal Vida de Mulher Praticamente todos os vídeos que eu assisto no Youtube de pessoas que estão aqui pra poder ensinar como você ter uma vida abundante, uma vida familiar feliz e uma vida financeira próspera foram porque passaram por dificuldades muito grandes e através dos problemas que eles enfrentaram eles conseguiram superar todos esses problemas mas então a maioria vem aqui na internet ou então dão palestras ou explicam como elas conseguiram vencer os problemas e chegar no lugar que elas estão No meu caso, gente, é totalmente o oposto por isso que eu quero fazer esse vídeo aqui pra você porque a minha história foi totalmente ao inverso porque eu sempre tive uma vida extremamente abençoada desde que eu me entendo por gente apesar dos problemas que eu enfrentei, das dificuldades claro que eu não sou um ser extraterrestre eu também sou uma pessoa que passou por bastante dificuldade tive problemas com dinheiro, tive falta de dinheiro isso tudo aconteceu na minha vida também mas se eu for fazer um resumo de tudo isso que aconteceu na minha vida eu posso dizer pra vocês com toda certeza que a minha vida sempre foi uma vida extremamente abençoada as portas sempre se abriram pra mim toda vez que eu quis no trabalho, eu conseguia todas as vezes que eu precisei de dinheiro, o dinheiro aparecia e um belo dia eu comecei a pensar sobre isso porque muitas das vezes eu pensava, eu perguntava pra Deus por que que a minha vida é assim tão abençoada? gente, existiram momentos na minha vida que as coisas pareciam um passe de mágicas sabe quando você deseja uma coisa e depois de um tempo aquela coisa se realiza? isso aconteceu várias vezes na minha vida por isso que eu tô falando pra vocês que na minha vida foi tudo ao contrário ao invés de eu estar aqui pra vocês contando aquele sacrifício aquela dificuldade, aquele problema enorme que eu passei pra poder chegar hoje onde eu tô eu tô aqui contando pra vocês que eu perguntava pra Deus por que que a minha vida é tão abençoada? por que que eu consigo realizar tantas coisas? e eu não entendi, essa resposta ela não aparecia pra mim até que um dia eu comecei a assistir vários vídeos na internet vários vídeos de pessoas, inclusive essas pessoas que contavam de todo o sofrimento que viveram, de todas as dificuldades e depois elas chegaram num ponto de expansão da consciência e começou a fluir, a vida delas começaram a andar pra frente tudo começou a melhorar e foi aí que eu entendi por que que a minha vida sempre foi uma vida com portas abertas e a resposta é uma resposta tão simples você espera uma resposta assim totalmente fora do normal e sabe qual é a resposta de tudo isso? é um fato mental agora eu entendo por que a minha vida sempre fluiu por que eu nunca foquei no problema e mesmo nos momentos que eu tava ali de frente com aquela situação difícil com aquela situação complicada eu nunca foquei no problema eu nunca fiquei torturando a minha mente com problemas achando que eu não ia conseguir resolver achando que era o fim do mundo eu nunca fiz isso e a resposta tá aí é um fato mental quando você acredita que tudo vai chegar no lugar certo na hora certa e que as coisas vão fluir isso significa que você tem fé automaticamente você tá se conectando com aquelas coisas que vão te ajudar a resolver os problemas moral da história você precisa pra poder conseguir superar todos os problemas que você tá vivendo toda situação que você acha que não tem solução você precisa entender que se a sua mente pensar que esse problema não tem solução esse problema realmente não vai ter solução mas se você pensar que tudo isso é um aprendizado e que amanhã quando você acordar alguma coisa vai acontecer alguma resposta vai chegar pra você é isso que vai acontecer eu não sei se você tá entendendo o que eu tô querendo dizer mas a nossa mente ela é responsável pela maioria das coisas que acontecem na nossa vida porque quando você coloca na sua mente que você não vai conseguir que a situação tá difícil um problema falta de dinheiro você começa a entrar num fluxo só de problema e você só vai atrair mais daquilo pra sua vida mas quando você tá passando por uma situação difícil mas você acredita que amanhã pode ser outro dia quando você acordar pode ter uma solução pode ter uma resposta tudo pode mudar e tudo pode melhorar a mesma coisa funciona tanto pra um lado quanto pra outro lado tudo aquilo que você acredita se torna real na sua vida tudo que você tem dentro dessa cachola aqui que vai fazer toda a diferença na sua vida então agora que você sabe disso agora que você tem essa informação a partir de hoje não foque naquilo que você não quer não foque no problema que você tá vivendo foque em você encontrando a solução pra resolver o problema que você tá vivendo hoje é tudo um fato mental se você começar a mudar esse seu pensamento de que você não consegue resolver esse problema ou todos que você tem é exatamente isso que vai acontecer e se você focar na resolução dos problemas eu vou conseguir eu vou encontrar meios de resolver essa situação que eu tô vivendo também vai ser isso que vai acontecer eu sei que parece história da carochinha porque a gente vê tantos vídeos na internet falando sobre isso mas até a ciência já tá provando que nós vivemos num universo de energia e tudo aquilo que a gente pensa mais é aquilo que a gente atrai mais pra nossa vida se você estiver pensando muito nos problemas é problemas que você tá trazendo pra sua vida mas se você estiver pensando naquilo que você quer pra sua vida pra poder você ter uma vida mais abundante mais saudável mais feliz vai ser isso também que você vai atrair pra sua vida pensou em coisa ruim negativa problema doença e falta de dinheiro você tem aqui uma bola de energia com mais um monte de energia aqui em volta que você tá atraindo pra sua vida pensou naquilo que você quer pra sua vida todas as realizações saúde abundância dinheiro pra você fazer o que você quiser tem também um campo energético gigantesco que vai ser atraído pra que você consiga realizar também essa vida abundante que você tá querendo eu não sei se eu fui clara nesse vídeo mas quando eu procurava a resposta por que que as coisas fluem tão bem pra minha vida eu não sabia eu achei que Deus tinha me escolhido pra poder me presentear de repente com uma vida mais leve mais tranquila e mais feliz mas eu não sabia que tudo isso tinha sido atraído por mim em todos aqueles momentos que eu focava na resolução do problema e nunca jamais no problema em si e agora eu entendo isso e cada dia mais eu acordo todos os dias da minha vida agradecendo a Deus antes de qualquer coisa por toda essa expansão da minha consciência cada dia mais eu me alegro e busco o melhor pra minha vida todos os dias porque agora que eu entendi que esse é o segredo eu ainda mais agora não vou ficar focando no problema eu espero muito que você tenha entendido e que você tenha gostado dessa dica de hoje que eu trouxe pra você que é uma dica de ouro e a partir de hoje se você for esperto se você entendeu o que eu falei aqui você não vai mais deixar aqueles pensamentos dominadores, negativos de falta, de carência, de escassez dominar sua vida você vai começar a trocar todos esses pensamentos que você tinha até hoje por pensamentos de abundância de amor, de alegria e de riqueza não perde mais tempo a partir de hoje comece a mudar que você vai ver que a sua vida vai fluir também beijoca fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau